Olá! Nesse vídeo eu vou te passar uma dica aqui para resolver essa questão que é de 2020 da SpaceX com o ingresso em 2021, então saiu do forno essa questão. E quem acompanha meus vídeos no canal conhece essa dica já, então vou usar. Para quem não está se recordando, a gente vai usar aqui uma dica do triângulo auxiliar. Veja o que fala o enunciado. Se θ é um arco do quarto quadrante, está o quê? O cosseno de θ é 4 quintos? Então, raiz quadrada de 2, duas vezes a secante de θ mais 3 a tangente de θ é igual a. Olha lá, ele dá o cosseno, aí ele pede essa expressão aí com uma raiz e lá dentro a gente encontra secante de θ e tangente de θ. Olha, com o cosseno você encontra todas as outras razões, o seno, a tangente, a secante, a cossecante, somente utilizando um triângulo auxiliar. Esse triângulo auxiliar é um triângulo retângulo, então você faz um triangulinho assim ó, retângulo, para te auxiliar a encontrar as demais razões. Coloca o θ aqui ou lá em cima, é mais fácil aqui. Aí você faz cosseno. Cosseno não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Ó, o cateto adjacente tem que ser 4, a hipotenusa 5. Olha lá, cateto adjacente, hipotenusa. Aí, consequentemente, é um triângulo pitagórico, aqui é 3. 3, 4, 5, o triângulo pitagórico já era. Você quer o quê? Você quer a tangente? Ah, tangente de θ, não é cateto oposto sobre cateto adjacente? Então é 3 quartos. Só toma cuidado que o triângulo auxiliar, ele não te dá o sinal, o sinal da tangente nesse caso, que na circunferência trigonométrica, ele falou ali que o arco se encontra no quarto quadrante e o quarto quadrante, a gente tem uma tangente negativa, hein? Ó, aqui é o seno, aqui é o cosseno, né? Sem sono, tô de pé, co sono, tô deitado, e a tangente a gente pega aqui fora num eixo tangente. Assim. Então, no quarto quadrante, a tangente é negativa, ó, tá vendo aqui, ó, o θ tá por aqui, assim, ó, quando a tangente é negativa. É, sendo assim, você coloca o menos aqui na frente, menos 3 quartos, já tem a tangente, entendeu? Aí é secante, secante, poxa, secante de θ. Como a terceira letra é um C, fica primeiro, segundo, terceira letra é C, então, é o inverso do cosseno, né? Na cossecante, cossecante de um ângulo, é o inverso do seno do ângulo. Veja por quê. Primeira, segunda, terceira letra é um S, então, inverso do seno. Todas essas dicas aqui do triângulo auxiliar, essas dicas de memorização, estão nos cursos lá. Se você não conseguiu passar esse ano na SpaceX, faça os cursos, comece agora. A gente tá um ano da SpaceX do ano que vem, né? Então, dá pra você fazer os cursos com calma, pegando todas as dicas, fazendo todas as listas de exercícios. Ó, veja a secante, como é que ficou. Como é o inverso do cosseno, você já inverte aqui direto, porque ele deu o cosseno, então, fica cinco quartos. Aí, com a tangente e com a secante, você joga na expressão que ele pediu. Aí, não tem mais conta pra fazer, né? De encontrar as razões, só tem essa conta aqui, que tá facinho fazer, ó, duas vezes a secante, mais três vezes a tangente, menos três quartos aqui dentro da raiz. Eu vou manter o denominador quatro, que é que eu poderia cancelar aqui, que tá multiplicando, que a gente vai ter que somar depois, ó, fica dez quartos, uma casa bem grande, né? Dez quartos, ô louco. E aqui, o menos nove quartos. E dez quartos menos nove quartos dá um quarto. Aí, é uma kitnet, é uma casa bem pequena. Aí, a raiz disso é meio, alternativa B de Boston, e já era, raspa a cabeça e vai lá virar cadete do exército. Tá bom? Olha, tá da hora os cursos lá, se você vai se preparar pro ano que vem, faça o curso, vai ajudar. Eu tenho um aluno, que ele tá estudando já há um ano, ele falou assim, que ele tava fazendo a prova da SPSEX aí, 2020, que parecia a lista mínima. A lista mínima é uma das listas que tem nos cursos lá pra fazer, porque as questões estavam bem parecidas com as questões da lista mínima. Então, tá aí. Tá aí a dica pra você do Triângulo Auxiliar. Se curtiu, dê um like e se inscreva no canal. Obrigado. Tchau, tchau.